Você que acompanha o Rápido no Ar, seguimos com as entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos na cidade de Limeira. O bate-papo agora será com Nilton Santos, do Republicanos, ele que foi reeleito e vai conversar com a gente sobre a expectativa para a Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025 e também como que ele viu toda essa questão dessa eleição municipal. Nilton, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Lucas, e quero aproveitar a oportunidade, agradecer também a toda a cidade de Limeira, que me confiou mais uma vez estar como vereador nesse próximo mandato a partir de 2025. Nilton, terceira vez, né? Exatamente. Não, quarta vez agora. É quarta, não. A partir de 1º de janeiro será o quarto mandato. Era para ser o quinto, porque em 2008 eu tive 3 mil votos, mas como havia a regra das coligações, eu fiquei fora com 3 mil votos, sendo o sétimo mais eleito, mais votado, e nós tínhamos 14 vereadores. Naquela época eu fiquei fora, fui trabalhar na Secretaria da Habitação, onde adquiri experiência, e aí de 2012 para cá eu venho sendo eleito e a população vem renovando o meu mandato, visto que a gente tem feito um trabalho voltado à população em geral, mas também com algumas bandeiras aqui na cidade. Qual que é o teu principal foco e qual você pretende, evidentemente, fortalecer para esse mandato a partir de 2025? Nós sempre trabalhamos com a prevenção da dependência química e trabalhamos com alguns convênios em clínicas de reabilitação, mas do segundo mandato para cá eu também venho entrando na área do empreendedorismo, para que os jovens possam trabalhar, para que os jovens possam se profissionalizar e adquirir experiência na área que ele mais gosta, para que ele possa... nós sabemos que o futuro da nossa cidade são os jovens dos dias de hoje. Eu fiz até uma lei, infelizmente o Executivo não colocou em prática, mas agora nós vamos trabalhar para que isso aconteça, que toda empresa que ganhar a licitação, seja ela qual for, na Prefeitura, ela tem a obrigação de contratar no mínimo 5 jovens aprendizes, até 5% do seu quadro de funcionário de jovem aprendiz, na área de TI, na área de administração, na área de tecnologia, enfim, são várias as áreas de empresas que prestam serviços à Prefeitura e que ela tem que trazer o jovem, porque o jovem, hoje em dia, a lei federal proíbe o menor de 16 anos de trabalhar. Mas se com 16 anos ele não tiver uma oportunidade, com 18 ele vai procurar emprego, o empresário pede uma experiência e ele não tem. É uma situação bem complicada essa questão do emprego em si, não só com jovem. O que a gente observa hoje, eu até comentei isso já em outras entrevistas, a quantidade de empresas hoje que oferecem emprego com carteira assinada e benefícios e não encontram mão de obra. Hoje é uma realidade, não só em Limeira, absolutamente, mas como a gente tem, evidentemente, muito mais contato aqui na cidade, que é a empresa que o Rápido No Ar tem a sede, é impressionante a quantidade de empresários hoje que estão buscando, oferecendo vagas e não tem mão de obra. Exatamente. A área da tecnologia tem avançado muito. Para você ter uma ideia, Lucas, hoje nós temos em todo o nosso estado de São Paulo, 180 mil vagas na área de tecnologia e não tem pessoas com habilidade para ocupar essas vagas. Mas aí a dificuldade também está no lado empresarial. Se o empresário não investir em tecnologia, ele não vai achar mão de obra que já não existe mais. Por exemplo, ferreiro mecânico, não tem mais. Hoje a tecnologia, ela é a robótica. E o jovem que não tiver essa visão de investir na sua capacidade tecnológica, ele vai ficar fora do mercado de trabalho. E cabe também ao poder público investir na área da tecnologia, que é o que não está acontecendo na cidade de Limeira, que nós já estamos fomentando para que essa nova administração, ela venha a ter um investimento na área de tecnologia. Hoje uma empresa, uma empresa, ela se resume a alguns aparelhos de notebook, enfim, ele coloca a empresa dele dentro de um carro e vai embora da cidade. Então a cidade tem que investir e dar também atrativos para que essas empresas tecnológicas venham se instalar na cidade e, consequentemente, isso vai mudar. Nós, eu principalmente, eu conheci a Sonata, era disco, disco de vinil. Depois foi o cassete, depois foi o pendrive e hoje é o disquete. Depois o pendrive, depois o bluetooth. E hoje é nuvem. É nuvem. Tudo que eu tenho está nas nuvens, pessoal. Então é isso. Literalmente. É demais. A gente, a tecnologia avançou demais e, se a gente não se renovar em todos os aspectos, a gente fica para trás. Nilton, como que você vê a questão do legislativo? O Republicanos, que até 31 de dezembro terá ainda duas cadeiras, a sua e do vereador Ceará, só conseguiu eleger você. O Ceará ficou de fora, assim como outros nomes bastante conhecidos da política, o Jorge de Freitas, a própria Constância Félix. A Constância foi mais por questão de escolha do partido. O partido não conseguiu chegar ao coeficiente, mas ela teve uma votação até expressiva. Como que você vê essa questão do Republicanos em si, que, literalmente, se for levar ao pé da letra, perdeu uma cadeira para a próxima gestão? Exatamente. Porém, eu já estou sendo procurado por alguns novos vereadores, visto que já estão me chamando de decano lá na Câmara Municipal, por estar a vários mandatos. E nós temos uma vasta experiência dentro do legislativo. Então, os novos estão procurando para poder se orientar e tomar partido como que é, até porque eu não tenho inimizade com ninguém. Eu faço questão de que novos legisladores se apresentem com boas ideias, para que a cidade possa colher os bons frutos disso. Porém, o Republicano é o partido onde nós temos a presença do governador. O governador é filiado ao partido do Republicano, e isso traz uma força muito grande para ajudarmos a cidade de Limeira. É óbvio que o Ceará não tem mais a cadeira no legislativo, mas ele tem uma importância muito grande dentro do partido do Republicano, e, com certeza, ele vai ser uma ponte muito grande entre o município e o Estado, visto que nós já estávamos fazendo um trabalho muito grande na área da habitação. Newton, e como você observa essa formação da nova Câmara Municipal? 11 vereadores foram reeleitos, 10 são novos, alguns, é verdade, retornam, o caso do Marcelo Rossi também, que já ocupou uma cadeira e retorna, mas foi praticamente quase que 50% de renovação. Como você enxerga essa Câmara Municipal a partir do ano que vem? Eu enxergo ela muito produtiva, porque vem a experiência daqueles que já estão com os novos que vêm trazendo novas ideias, novos trabalhos e sangue novo para poder colocar em prática na Câmara Municipal. Nós sabemos que ninguém faz nada sozinho, a política não se faz sozinho. Então, há a experiência com os novatos que chegam trazendo novas propostas, novos projetos que, consequentemente, serão colocados em prática, mas com a experiência daqueles que já estão. E como que você também avalia, principalmente, a questão da formação em si? Porque o PL, partido, inclusive da própria vice-prefeita, que tentou se credenciar ao segundo turno, mas acabou não conseguindo, da Erika Tanque, o PL tem hoje, a partir, hoje eu digo, mas é a partir de janeiro do ano que vem, evidentemente, conseguiu fazer cinco cadeiras. E o que nós chamamos de base, se fosse a base do governo atual, hoje eles teriam 13 cadeiras. Como que você avalia isso, principalmente, para o próximo gestor, independentemente de quem seja, ou o Betinho ou o Murilo, eles terão, então, pelo menos, assim, o Murilo tem uma cadeira que conseguiu fazer. O Betinho tem... Seis. Seis. Eu achei que eram cinco, são seis. E a atual base, 13. Como que você vê esses números? Olha, a administração pública funciona da seguinte forma. Acabou a eleição, começa a composição. A composição não é feita antes de terminar as eleições. E quem tem a caneta tem o poder de conversar, de dialogar e de trazer para perto, porque, no início da nossa entrevista, eu já disse, sozinho ninguém faz nada. Os vereadores, eles são eleitos para ajudar a atual administração, a administração eleita, ajudar a administração a fazer o melhor para a cidade. Existe a oposição? Existe, mas a oposição não pode ser burra. Aquilo que é bom para a cidade tem que ser aprovado. O vereador tem que caminhar junto com a administração até para poder atender os anseios da população que votou naquele vereador. Porque se o vereador faz uma oposição, e desculpa a expressão chula, burra, ele não vai conseguir atender o munícipe que procurar ele, ele não vai conseguir, embora a função do vereador é legislar e fiscalizar o executivo como que ele vai gastar o orçamento da cidade. É óbvio que com um bom alinhamento com a administração, o vereador consegue, sim, ajudar o munícipe a ser um interlocutor entre o munícipe e o prefeito, ajudando aquele munícipe que precisa de uma urgência, porque na prefeitura é fila. Na prefeitura segue um rito de fila, na saúde segue um rito de fila na questão do atendimento social, mas há casos e casos, e é onde entra o vereador para ser o representante da população e clamar pelo bairro onde ele mora, clamar pelo posto de saúde onde é mais próximo à sua casa, exigir que aquela pessoa que tem direitos e está ficando para trás, ela seja assistida pelo poder público, mas isso tudo também depende de um bom alinhamento com o prefeito. O Newton, no caso, você nunca foi, desde que ocupa uma cadeira aqui em Limeira como vereador, você nunca foi um vereador de oposição, 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 você nunca foi. Você sempre foi um vereador de mais diálogo, ou atuou como um vereador de oposição. Eu faço esse trâmite dentro da Câmara, por isso que eu disse que alguns novatos já estão me ligando para que eu possa passar para eles essa experiência de 16 anos no Legislativo, para que eles possam também caminhar, porque parlamento, parlamento já vem do grego parlar, você parla, você dialoga, se você não tiver o mínimo de senso para dialogar, então você não pode estar na política, porque é uma conversa do, vamos dizer, do bom convívio entre o vereador e o administrador. Se você vê os meus vídeos na Câmara Municipal, eu sou um dos vereadores que mais usei a tribuna da Câmara Municipal e mais dialoguei com o governo, através do microfone e indo até a Câmara Municipal, contestando os projetos que lá chegaram, ou de última hora, ou que poderiam ser melhorados. Mas eu nunca votei contra um projeto do atual prefeito. Pelo contrário, sempre acompanhei as demandas para o benefício da população. Agora, emendar, discutir, pedir vistas, pedir que seja adiado o projeto, isso faz parte do legislador, porque eu também não posso votar um projeto de 1.200 páginas sem pelo menos ter o mínimo de consciência do que está embutido ali. Newton, como que você enxerga essa questão das eleições municipais, uma vez que a candidata apoiada pela máquina, no caso, a atual vice-prefeita, não conseguiu chegar ao segundo turno, ficou em terceiro lugar? Como que você avalia essa situação? E como também você enxerga esse grupo político hoje, que tem, sim, bastante notoriedade, não é à toa que eles estão há oito anos no poder, como esse grupo político talvez deve se posicionar na sua opinião? O que você acha? Se eles vão realmente tomar um dos lados, ou o lado do Betinho, ou o lado do Murilo, ou talvez eles vão ficar neutro? Como que você enxerga, até mesmo pela experiência política que você tem? Diante de mão, eu quero usar o espaço, com a sua permissão, para parabenizar a vice-prefeita Érica Tanque, que colocou aí o seu nome à disposição da população, a conheço há muitos anos, porém, o meu lado, política é lado, o meu lado é o lado do Betinho Neves. Quero também parabenizar o Matsunaga, eu não o conheço pessoalmente, tive a oportunidade só de assistir os debates e ver as suas propostas, quero também parabenizá-lo e dizer que política é isso. Quem escolhe é o povo, é a população. Cada população tem o governo que merece, porque é ela que escolhe o seu governador. Eu tenho certeza, seu governador, seu prefeito, seu presidente, eu tenho certeza absoluta que a atual administração agora sai do páreo, deixou a sua contribuição até o dia de hoje, deixará a prefeitura encaminhada para o próximo que assim for eleito no dia 27. Eu acredito muito que a atual administração deve optar pelo novo, mas cada um tem a sua ideia, sua direção, e eu já declarei a todos que eu estou do lado do 15. Mayra Costa e Betinho Neves, ou Betinho Neves e doutora Mayra. Como que você enxerga essa questão desse cenário político, o Newton, principalmente com ataques, com ameaças, com situações... Ameaças até que talvez seja uma palavra um pouco mais empregada, até de uma forma, não sei se é tão correta, mas circulou muita coisa, muito vídeo, muita coisa fake, que já era algo previsível em uma eleição. Não deveria ser, mas, infelizmente, a história se repete. Na minha opinião, além de ser fake, é uma coisa feia, porque quando você entra no lado pessoal da vida da pessoa, você fere familiares que nem estão na política, não fazem parte daquele pleito, mas são machucados por essas pessoas que, na minha opinião, faltam uma boa índole, faltam um caráter, porém, nós estamos na era tecnológica. Nós temos aí o IA, a inteligência artificial, pega eu falando aqui, os movimentos dos meus lábios, existe um programa que capita a minha voz e que pode colocar até um outro contexto daquilo que eu estou falando. Isso pode acontecer, nós estamos vivendo essa época, mas eu acredito muito que as pessoas que não têm boa índole são detectadas pela população e imediatamente são tiradas do páreo, porque um pleito eletivo, ele passa autorização para aquela pessoa conduzir a vida da outra. E as pessoas, elas têm algo que não é tecnológico, mas é algo moral dentro delas, e elas sabem detectar, e por isso já tiraram fora algumas pessoas desta índole, e não vão se deixar levar por fake news, que eu acho que é muito feio. Eu, como pastor evangélico, e como agente público, eu já sofri muitas fake news. E eu tenho como dizer para você que é terrível você ser vítima de uma fake news, ou seja, algo que você não fez, e que você acaba pagando por aquilo que você não fez. Eu não faço, e não gosto que também façam comigo, embora estamos num campo minado, que é o campo da tecnologia, que, infelizmente, a tecnologia é para o bem, mas tem usado muito mais para o mal. O Nilton, como que você avalia, ou pelo menos eslumbra, a atuação do poder legislativo, principalmente até o final do ano agora? Torno a repetir que o vereador, ele é um auxiliador do executivo. Nós vamos auxiliar o executivo a encerrar o ciclo em dezembro, embora eu acredito que não teremos muitas coisas, muitos projetos picantes, não teremos projetos que vão trazer muitas discussões, porque já é final de mandato, mas o legislativo, ele contribui para que feche as contas no final do ano e a prefeitura seja entregue para o próximo administrador de uma forma tranquila. Nilton, gostaria de agradecer pela sua participação aqui com a gente. O final, sempre estou deixando espaço para que o vereador eleito, ou no seu caso, reeleito, possa fazer uma espécie de considerações finais. Muito obrigado ao Rápido Noir, esta empresa tão conceituada aqui na nossa cidade. Obrigado, Lucas, claro, que é o administrador mor aqui do Rápido Noir, a toda a sua equipe. E quero mandar um abraço especial a todos os meus eleitores. Muito obrigado por você falar de mim para as outras pessoas, dizer para as outras pessoas que você me conhece e que conhece o meu trabalho. E quero mandar um abraço para essa pessoa que te ouviu, ouviu uma pessoa que me conhece e acabou votando em mim. O gabinete não é meu, é nosso. E você que não votou em mim, também quero trabalhar para você, fazer o melhor, e caso você precise, estarei no gabinete 10, à sua inteira disposição. Lucas, eu quero que você me permita, eu acho que eu sou um dos únicos vereadores e candidatos, quando candidato, que no meu material de campanha coloquei o meu número de telefone, que há mais de 20 anos eu não mudo o número. O número do meu celular é 988-33-4320. Se você não anotou, anote aí, 988-33-4320. Me mande uma mensagem, que dentro de 10, 15 minutinhos, eu já te respondo e juntos vamos fazer uma limeira muito melhor. Recebe muita mensagem de madrugada? Olha, eu respondo só no outro dia, claro, né? Porque eu preciso dormir, senão como é que eu vou atender a população? Então, você, até as 10 horas eu mantenho o celular junto comigo, a partir das 10 horas eu coloco ele para carregar, em modo em que ele só recebe as mensagens, no outro dia de manhã eu respondo a todos. Até porque de madrugada a gente não consegue resolver nada, está tudo fechado. Mas que recebe, recebe. Recebo muitas. Eu imagino, porque no Rápido também a gente recebe muita coisa. Newton, Deus te abençoe, muita sabedoria, muita saúde, e obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e vamos em frente. Esse foi Newton Santos, vereador reeleito pelo Republicanos, aqui na cidade de Limeira. Mais uma entrevista finalizada aqui nesse bate-papo que nós estamos fazendo com todos os vereadores que vão ocupar uma cadeira no Legislativo de Limeira a partir de 1º de janeiro de 2025. Música